Essa é a tumba do último rei do Afeganistão. O Afeganistão é uma república islâmica. Está localizada no centro da Ásia e não possui litoral. A capital do Afeganistão é Cabu e a sua altitude é de 1765 metros acima do nível do mar. E hoje eu estou aqui em Cabu, que é a capital e maior cidade do Afeganistão. Cabu é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do mundo. Ela tem mais de 3.500 anos. E devido a sua localização estratégica, ela sempre foi muito disputada por reinos e impérios. E até hoje é um ponto de conflito. Atualmente, a população de Cabu está em torno de 5 milhões de habitantes. Hoje eu vou falar um pouco sobre o último rei do Afeganistão, o Mohamed Zahir Shah, e mostrar a tumba onde ele foi enterrado no alto de uma montanha, a Maranjan Hill, também conhecida como Tepe Maranjan, ou Zahir, foi o último rei do Afeganistão, reinando o país por 4 décadas. Nascido em Cabu, em 1914, Zahir foi educado na França e assumiu o trono após o assassinato de seu pai por um estudante. Era da etnia pasto e membro do clã Durani, um dos principais ramos pastos do país. Subiu ao trono em 1933, e seu reinado foi um dos períodos mais tranquilos da história do Afeganistão. Ele apoiou as questões de mudanças tradicionais apresentadas pelas mulheres, usou dinheiro estrangeiro para desenvolver a infraestrutura medieval do país, e manteve um equilíbrio de paz com as culturas soviéticas e ocidental rivais. Em 1973, Zahir Shah foi deposto em um golpe por seu primo e cunhado, o príncipe Dawud, encerrando assim dois séculos de governo da dinastia Durani. Depois de tomar o poder de seu primo através de um golpe de Estado, Sardar Mohamed Daoud Khan, ou Daoud Khan, foi o primeiro presidente do Afeganistão, e governou o país de 1973 a 1978. Ele foi deposto e assassinado depois de um golpe pelo Partido Democrático do Povo do Afeganistão, apoiado pela União Soviética, que derrubou seu governo em 27 de abril de 1978. Em 4 de dezembro de 2008, seu corpo foi encontrado, após 30 anos de sua morte. E agora, voltando sobre o Zahir Khan, o último rei do Afeganistão. Ele viveu no exílio na Itália e, em 2002, com os talibãs fora do poder, Zahir voltou ao país para participar de uma reunião tribal sobre o futuro do Afeganistão, onde lhe foi atribuído o título de pai da nação afegã. Desde então, ele habitou no antigo Palácio Real até a sua morte, em 23 de julho de 2007, aos 92 anos, sem qualquer poder político ou isenção fiscal. E este aqui, então, é o mausoléu onde ele está enterrado e com uma belíssima vista de Cabo. Então, espero que tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre o último rei do Afeganistão e conhecer onde ele está enterrado. Tchau!